É uma grande data para a história. Seis de junho de 1944, há 70 anos, o desembarque aliado na Normandia. Laurence Alexandrovich, enviada especial da Euronews à Normandia, diz-nos como é que a região está a celebrar o desembarque. De facto, Olivier, a região está decorada com as cores das bandeiras. A americana, a britânica, a canadiana, dependendo das praias em que os aliados desembarcaram. Há também cartazes com a seguinte frase. Todos nós temos 70 anos e conhecemos ainda turistas americanos que nos disseram que sentiram realmente esta frase próxima do coração. Os museus estão cheios, há um grande número de turistas, os restaurantes e hotéis estão completos há vários meses. Também podemos ver nas ruas da Normandia veículos militares da época, jips com condutores vestidos com trajes da época, que pertencem a colecionadores de todo o mundo, desde a França, a Bélgica, onde são numerosos, também a Inglaterra. Há mesmo russos que vieram do jip de Moscou. Laurence, nos últimos dias encontrou muitos veteranos, nomeadamente americanos, britânicos e canadianos, o que representa para eles estar aí. Esta cerimónia é única, porque na verdade é provavelmente a última vez que muitos podem estar neste aniversário. Devido a isso, é uma enorme emoção. O que sentimos mais é alegria e muito orgulho por estarem aqui. Há sempre uma pequena lágrima no canto do olho, que obviamente se deve à lembrança de camaradas caídos no campo de batalha. Os turistas reúnem-se para expressar grande entusiasmo a estes veteranos. São esperados na Normandia e tiram fotos com os turistas. As pessoas abraçam-nos. Vimos um grupo de três americanos a cantar uma música dos anos 40. Um veterano de 94 anos, o homem contou mesmo uma pequena anedota e disse que não podia contar a história toda, porque estava preocupado com a celebração dos seus 90 anos. Têm, contudo, medo de que exista uma nova guerra. Eles falam e lamento que o seu sacrifício não tenha sido usado de modo a que a Europa esteja em paz. Estas comemorações atraíram imensos turistas franceses e estrangeiros. Como é que se explica? Devo dizer que este é um ano excepcional. No final de julho, em Sarajevo, haverá também o centenário da guerra de 1914. Eu acho que em tempos de crise, as pessoas apegam-se a estes valores vinculados por esses jovens soldados que importaram a França e a Europa. Há muitos turistas, principalmente americanos, que nos disseram o quanto era importante para eles estarem aqui, para honrarem a memória dos mortos. Dentro de 10 anos, talvez não haja mais veteranos. Também se espera na Normandia, entre junho e setembro, 400 eventos no âmbito das celebrações. Um total de 8 milhões de turistas. A manifestação organizada por este aniversário do desbarquecimento, o atende 8 milhões de turistas. Obrigada, Laurence Alexandrovich. Depuis Wistra, obrigado por suas explicações. Boa noite. Obrigada, Olivier.